Então, pessoal, eu estou aqui na aula de extensão de vídeo-minuto e a partir de vários dentistas que a gente teve aqui, decidiu fazer um exercício de classe. Esse exercício de classe, ele tem que ser a criação dos vídeo-minuto. Então, vocês, todos vocês, vão ter que criar agora um vídeo de um minuto. Hum, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu saí correndo cajão, um dos errados. Pô, muito boa essa ideia do professor desse vídeo de um minuto, já sei o que é que eu vou fazer. Ai, primeiro eu vou fazer o meu vídeo de um minuto, uma vez eu vou fazer essa dancinha. Com a Daniela, enlouquecendo, o João Bosque e o Vinícius. O que posso fazer? Praia, moda. Caramba, o que é que eu vou gravar? Pô, droga, o que é que lá vai meu tênis, tá sujo. Vídeo? Que vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho